No vídeo anterior eu falei sobre público, né? Sobre migração de público, produto e tudo mais. E me veio à cabeça a importância de você alinhar isso com o teu time comercial. Eu vejo nas empresas que eu atendo e alunos nossos, enfim, que muitas vezes a empresa tem uma estratégia para um público. Aquele produto fala aquela língua, as estratégias de marketing da empresa falam a língua para aquele público. Só que por incrível que pareça, o time comercial nunca foi brifado em relação ao público dele. Então assim, o time comercial ele mal sabe quem é que ele está atendendo. Ele sabe quem ele está atendendo, mas ele não sabe quem ele vai buscar. Por quê? Porque um time comercial não pode ser só passivo, ele tem que ser ativo, ele tem que ir atrás de arquitetos, atrás de clientes finais, atrás de construtora, atrás de corretor de imóveis que pode trazer negócio. Para esse cara ir atrás disso, ele precisa entender muito bem quem é o perfil de público que ele tem que alcançar, porque é esse cara que a empresa vai conseguir atender e a precificação dos projetos já estão colocados com base nesse público. Então, por exemplo, precificar um móvel para um público, você não é igual precificar um móvel para um público A. É muito diferente, a margem de lucro é outra e esse cara tem que saber exatamente para onde ele está indo. Então, se você é dono de um negócio de marcenaria, de loja de imóveis planejados e não brifou teu time comercial sobre exatamente qual é o público que ele tem que atender e quem é que vocês estão buscando, faça isso imediatamente. Digo mais, se possível, crie esse avatar, essa pessoa ideal. Quem é a pessoa ideal? Quanto ela ganha? Onde ela trabalha? O que ela faz da vida? Se ela, quando vai fazer um projeto, ela faz um projeto através de arquiteto ou não, ou ela sai atrás de loja, ou ela busca isso na internet. Então, visualize essa pessoa, o público ideal, o cliente ideal para a tua empresa. Visualize, desenhe, escreva quem é essa pessoa e brife o seu time comercial, os seus vendedores e diga olha, o nosso público ideal é esse, esse cara que eu preciso que vocês tragam para cá. Porque esse cara a gente vai atender com excelência, a gente consegue fechar negócio, ele está ciente que o produto é assim, que o preço é assim, é o cara ideal para a gente. Então, não gastem energia com outro tipo de público. Eu preciso que vocês atendam, direcionem para esse público. E aí sim, tenho certeza que o teu time comercial vai ser muito mais assertivo e a taxa de conversão também vai aumentar muito por você apenas dizer para eles de maneira clara e objetiva quem é o público que eles precisam correr atrás. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer mais conteúdos como esse voltados para o ramo de imóveis planejados sob medida, onde faz que você, onde traz dicas para você alavancar o teu negócio, segue a gente, deixa comentário e mande sugestão de conteúdo que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui para você. Um abraço.